Fala aí pessoal, eu sou o Sheik e vamos para mais um vídeo de estudos, no mini índice e no dólar para amanhã, para o nosso EAD Shake Trades e nosso grupo de estudos. Galera, quem não é inscrito aí no canal, inscreva-se no canal, quem não está no nosso grupo de estudos, partilhe das novidades e se inscreva, vou deixar o link aqui debaixo do vídeo para vocês, quem não me segue no Instagram, entra lá no Instagram, Shake Trades e tudo junto, escreve tudo junto, eu vou deixar o link aqui debaixo que vocês podem estar acompanhando lá também o pessoal aí, nosso grupo de estudos, beleza? E outra coisa, vou deixar aqui para o iniciante do canal uma playlist de vídeos aí para estar acompanhando, para vocês estarem aprendendo um pouquinho do Price Action, beleza? Beleza? Vamos começar aqui no mini índice, começar o mini índice aqui foi maravilhoso hoje, né pessoal? Pessoal aqui do EAD, o pessoal que acompanha a gente aqui, que sabe operar suportes e resistências aqui, nadou de braçada hoje aqui, nadou de braçada, braçada, pegou tudo, pegou o primeiro movimento, pegou o rompimentão até o final, na linha das meninas que a gente estava falando do EAD, a gente fez uma linhazinha rosa aqui, pegou de ponta a ponta aqui, gente que nunca tinha feito tanto dinheiro na vida, é assim mesmo pessoal, depois que aprende, começa o negócio ficar mais, fluir melhor, tá? Lembrando que tem todo um perfil, tamanho de conta e tudo mais, que permite você fazer uma operação mais longa, com menos risco, outras, você faz operação curta com rendimento maior, depende do seu perfil aí, de sua conta e tudo mais, tá? Tem muito entendimento, tá pessoal, para vocês conseguirem operar legal aí, tá? Não é simples, é simples, não é fácil, fácil, né? Tem pessoas que pegam com muita facilidade, outras que começam a fazer um monte de mistureira e acabam se complicando, tá? Mas pulando esse converseiro todo, vamos para o nosso estudo para amanhã aqui, tá? No mini índice aqui, ó, o que a gente tem para amanhã? A gente pode acompanhar o mini índice aqui, ó, se ele romper e vir testar a linha de tendência, ou abrir aqui, ó, ele pode vir aqui, buscar esse ponto, não romper, testar esse fundo e ir embora, tá? E buscar esse ponto, até esse ponto, até esse ponto e descer, tá? Romper na linha de tendência aqui, tá? Ele pode romper, romper nesse ponto aqui, ele pode atingir esse ponto e seguir, lateralizar aqui, aqui a gente tem a zona de proteção aqui, ó, nesse ponto, ó, nesse ponto aqui a gente tem a zona de proteção de preço, tá? E se ele rompendo aqui, ele vai embora, ele pode, pode ir embora, ou não vencer esse ponto e novamente voltar para esse ponto, buscando aqui novamente, botando essa linha aqui, beleza? É uma das possibilidades para amanhã, tá? É, rompendo esse ponto aqui, ó, rompendo esse, esse, essa linha de tendência aqui, ó, tá? Por quê? Ele tá consolidadinho aqui, tá? Deu uma, deu uma subida boa, já tá romper o fundo aqui atrás, então ele pode vir aqui também, tá? Buscar esse 50%, até hoje, se eu achei que ele tava vindo forte aqui, ele poderia romper aqui, descer esse ponto, tá? Mas ele deu essa segurada aqui, fez esse tipo de acumulação aqui, esse tipo de padrão gráfico aqui, que pode dar, e abrindo, abrindo acima aqui, ó, ele pode abrir aqui, né? Abrindo acima desse ponto, pode abrir, buscando esse alvo aqui para começar e vir buscar para baixo e seguir, seguir a tendência de alta, essa linha de tendência de alta aí, beleza? É uma das possibilidades para amanhã, tá? Ou, ou a gente segue, a gente não escolhe muito, né? Segue a tendência que ele escolher aqui, beleza? E vem buscar, isso aqui é só um pullback, tá? Lembrando que até esse ponto aqui, seria só um pullback do preço, tá? Lembrando que se ele escolher aqui, ó, a gente escolher ele entre esse lado e que o preço escolher esse lado, até aqui é só um pullback do preço, apesar de ser um movimento longo, grande, é simplesmente o pullback do preço. Há dois vídeos atrás de estudos aí, eu falei para vocês se prepararem para movimentos longos, e vocês estavam com movimentos curtos, e aí dois dias seguidos aí com movimentos longos, bons, e rentabilizando bastante, tá? O mercado ficou volátil, ficou bom, ficou bom de fazer dinheiro com ele, tá? Então é isso que a gente tem para o mini índice. Vou passar aqui os pontos principais aqui que eu tenho dele, tá? Para vocês. O 80715, 80454, 80321, 80147, 79974, 79797, 79583, 79359, 79236, 79065, vou passar o ponto aqui que pode, até ele pode, ele pode vir fazer o pullback, 78355. Caso ele rompa, né, esse ponto e rompa esse topo aqui, depois de romper, voltar e seguir, ele pode vir, se tem uma sexta-feira, não tem nada a ver, sexta-feira, para a gente trabalhar normal. É... 8104, 81346, 81541, 81744, tá? Resistência forte aqui no 82366. Mas é, mas e será que ele anda forte assim? Será que precisa marcar todos, todos esses pontos? É final de mês, né? Final de mês, geralmente o preço consegue, começa a ficar bem, andando bem rápido assim, tá? É... A gente observa que sempre ele anda bem, fim de mês. Às vezes no meio de mês você tá meio acostumado, o negócio não vai, anda meio de lado, dá ruim, de repente ele dá esses... Não é sempre, né, todo fim de mês, mas é... Pela posição que ele tá no gráfico assim, é o que a gente vê pra esse movimento. Agora vamos dar uma olhada aqui no dólar, tá? No dólar é o seguinte, pessoal, ele tá nessa alta forte e pode continuar. Tá? E pode continuar buscando até esse ponto aqui, ó. Pode abrir forte aqui pra cima aqui, ó. Pode abrir dando um forte aqui pra cima. Abrindo aqui, ó. Testando esse ponto aqui, ó. E subindo aqui, ó. Ele pode vir até esse ponto mais, tá? Esse ponto mais, tá? Esse ponto mais. E... Ah, ele pode tocar aqui e voltar a buscar esse ponto? Sim. Ele pode abrir nesse ponto, voltar, lateralizar aqui, lateralizar e subir esse ponto? Sim. Pode vir forte, vir aqui e voltar aqui também, tá? Por quê? Porque aqui é uma resistência que ele tem forte aqui, tá? Ele vai encontrar uma resistência forte. Então a gente não sabe se ele vai repicar aqui, se ele vai repicar, voltar nesse ponto aqui, que é um gatilho pra dar uma ignição na operação. Se ele vai romper aqui pra cima e continuar a tendência, tá? Porque ele pode vir aqui, não romper, não romper essa linha, não romper essa linha e continuar a tendência pra... Forte aqui pra cima aqui, tá? Chegar nesse ponto, às vezes ele dá uma lateralizada e volta a buscar esse ponto ou... Continuar a tendência de alta. Ou continuar a tendência de alta. Até o... Esse ponto aqui, tá? Não sei se ele faz isso amanhã, tá? Mas é uma das possibilidades. Nesse ponto aqui, ele pode acumular. Ele querer acumular aqui nesse ponto aqui, tá? Ele acumular nesse ponto. Vim buscar esse ponto. Ultrapassando esse ponto, ele tem esse alvo, tá? Ultrapassando esse ponto, ele tem esse alvo aqui, tá? Ele não pode perder isso aqui. Perdendo isso aqui, ele volta novamente buscar esse ponto, tá? Ah, mas então ele pode fazer qualquer coisa. Eu tô dando a noção de movimentações pra vocês. Tá? A partir do momento onde ele abre aqui, a gente já sabe mais ou menos o que dá pra fazer. Então, como a gente não sabe se ele vai abrir guepando aqui pra cima e seguindo essa tendência, ou se ele vai lateralizar amanhã, acumular, vir buscar aqui, subir novamente. Às vezes ele faz um topo duplo aqui, ó. Às vezes ele acumula aqui, ó. Ele acumula aqui, testa aqui. Acumula aqui, ó. Faz um topinho duplo aqui. E vem buscar esse ponto. E novamente volta a buscar e fazer um topo duplo pra depois vir novamente testar esse ponto. Ele pode fazer isso aí, tá? Então, é mais ou menos nesses pontos que a gente vai trabalhar com ele, tá? A gente, onde ele abre, a gente tem nossa estratégia aí pra operacionalizar ele, tá? Vou passar os pontos aqui pra vocês. Desde o ponto lá em cima do final. 3793, 3770, 3759, 3754, 3750, 3747, 3742, 3739, 3735, 3728, 3727, 3723, 3720, 3713, 3704. Beleza, até esse ponto aqui. Por que o questionamento, ah, por que tão longe e tal? A gente não sabe, né, pessoal? Isso aqui ele pode abrir. Ele pode abrir até bem nesse ponto aqui, ó. Nem aqui, ele pode abrir. É bem forte aqui, ó, inclusive. E vir buscar esse ponto, tá? Então, é, eu passo todos esses pontos aqui pra vocês já ficarem atentos aqui pra tá operando, não ficar com surpresa, tá? Principalmente quem não tá no IAD, não dá pra gente tá orientando. Pra você ter noção daqui de suporte de resistência, de pontos onde você pode fazer uma compra, uma venda, esperar o teste, alguma coisa. Alguém que já tá assistindo os vídeos, já acompanhando e tendo algum entendimento do que, da forma como a gente lê o mercado, tá? Então, é isso aí, pessoal. Valeu aí. Deixe seu like, ajude o crescimento do canal e ajude mais pessoas aí, principalmente pessoas que não têm condição de tá fazendo um treinamento, alguma coisa. Tá aprendendo alguma coisa do mercado. Compartilhe com os amigos, as pessoas estarem entendendo o que é um mercado e que dá pra, dá pra você, sabendo o que você tá vendo aqui, de uma forma simples assim, você consegue, consegue às vezes pegar um pedacinho desse mercado e fazer um, e render, fazer render pra você. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu vou dar uma olhada aqui, numa coisa aqui pra você, se tá faltando alguma coisa. Então, beleza. É isso aí, pessoal. Valeu, abraço, até mais. Fui.